Mestre dos cavalos é um comandante militar, é tipo um marechal, entre muitas aspas, dentro do... É o cara abaixo, porque os consuls são os comandantes obviamente maiores, você pode ter um ditador em época... Ditador pra eles, você nomeava um ditador pra ser o comandante total temporário. Então dentro da república, você tem dois consuls, tem fases novamente aqui, mas eles vão pegar, porque o time frame que você tá pegando é bem grande, né? Mas vamos pegar por... Vamos tentar abarcar aqui, pegando várias fases. Você tem dois consuls. Uma das ideias de você ter dois consuls é que eles podem inclusive se balancear, né? Um pode inventar o outro. Consul é o nível mais alto, então o cara vai crescendo lá, às vezes o cara... O caminho dele pra ser consul vai passar pela... Pelo Senado, vai passar pela... Vai ser pretor, ele vai ser edil, ele vai montar obras públicas, ele vai ser pontífice, ele vai passar pela religião. Tem vários caminhos pro cara ir galgando espaços e tem combinações pro cara crescer, né? Mas quando ele chega no mais alto, esses consuls, eles podem nomear esse ditador temporário, que vai ser... Na verdade um cara vai tomar o negócio, porque tá em guerra, o bicho tá pegando, esse cara vai ter poderes, o Senado entrega esses poderes, né? E acabado esse período, o cara entrega de volta. E aí volta o sistema a operar. Isso aconteceu algumas vezes. Muitas e muitas vezes. Até chegar em sul aqui. Até chegar em sul aqui era muito louco. Mas você tem, por exemplo, o Mestre dos Cavalos, que é o cara que comanda os cavalos, em outras palavras, comanda o principal das tropas, a tropa de elite. Se eu puder pegar o gancho aqui pra falar um pouco de exército, porque aí entender um pouco... Isso pra mim é o que me interessa no momento, então... Só pegar o último gancho do que eu tava falando é porque que 509, eles dizem que é a fundação da república, né? A república é res publica, que quer dizer coisa pública. E Atenas, né? Se torna uma democracia em 508. Então, a gente entende... A historiografia entende que os romanos quiseram escrever que eles viraram república em 509 pra falar... Tá vendo? A gente virou um governo democrático, vou chamar assim, antes da Grécia. A gente tava na frente deles porque Atenas vira 508. Só que democracia é um termo pejorativo, né? Pra eles é de pejorativo. Claro, claro. Eles vão ter eleições dali, né? Como é que começava ali, os reis mesmo, eles eram eleitos pelo Senado, e até nessas mortes aí, durante os sete reis, sempre é o Senado. Às vezes era hereditário, às vezes era adotado, às vezes não, que nem do Rômulo pro Numa, não tinha conexão nenhuma. Depois pro 1º Túlio também não tinha uma conexão de família com o Numa. O Anco Márcio era neto do Numa Pompírio, mas assim, não necessariamente você ia ser já, nessa época monárquica, era hereditário. E aí quando vira a república, agora eles vão começar a eleger, né? De fato, todos os magistrados, que aí são todos esses cargos, e até os cargos espirituais, aí os sacerdócios, é tudo eleição. Inclusive, o Júlio César, quando vira, ele é muito famoso por subornar, é uma história fascinante como ele chega ao cargo. Quando a gente chegar nessa parte da história, acho que eu posso abordar um pouco mais. Então assim, eles começam, e aí eles estão, a gente tá falando aqui de, eu acho que é muitos romanos validando a história deles. Porque quando eles estão escrevendo, o que eu tô falando, eles estão escrevendo onde eles não tinham material histórico. Então, lógico, eles têm as lendas, eles têm as tradições orais e tal. Então, pra mim, é muito eles autoafirmando o que aconteceu até agora, tá? E aí quando eles viram a república, assim, se você fazer uma comparação até, eu gosto de fazer bastante paralelo no podcast, né? Como quando a França vira uma república, que todas as monarquias vão atacar. Porque agora, quando você tem uma república em volta de onde tem rei em tudo que é lugar, eu falo, e se isso daí espalha? E se todo mundo começa a querer a cabeça dos reis, que é o que acontece com Napoleão também? Então, eles vão ser atacados ali, primeiro pelo rei que foi deposto, depois por outras cidades etruscas, e aí vai tendo uma série de conflitos importantes aí, que vão moldando ali a figura do soldado romano. Mas eles ainda estão ali, assim, na região do laço, eles ainda estão tirando as regiões de Etrúria do Norte, que era do lado do Rio Tibre, era onde tinha a cidade romana, e aí do outro lado do Rio Tibre já eram cidades etruscas. Veios era mais perto delas, né? E vão começar a ter tretas diretas com Veios. Mas aí eu queria passar um pouco aqui, o que era o exército romano, se vocês me permitirem, como é que começou e evoluiu, e quando a gente fala de legião, entendeu melhor do que a gente está falando, porque vão ter várias fases também, tá? Então, quem institui as legiões é o próprio Rômulo, né? Segundo o Instituto Livre ali, no começo uma legião tinha 300 pessoas e mais 300 cavaleiros, então era algo pequeno, mas aí, mais ou menos, quando começam a ter os reis etruscos ali, o Tarquinio I, ou o Sérvio Túlio, em algum momento nessa história que eles vão mudar o sistema militar deles, continua ainda como legião, agora cada legião vai ter 5 mil homens, que vai ficar estabelecido aí mais ou menos esse número até o final do império. Mas como é que eles lutavam? Primeiro eles lutavam, assim, de uma forma meio que desordenada, cada um pega suas armas, tá? O exército era composto pelos cidadãos, os romanos, inclusive os nobres, só quem podia lutar no exército era quem tinha algum tipo de propriedade, então se você não tinha propriedade nenhuma, você nem podia se candidatar ao exército. Essa era chamada a classe dos assiduai, que era quem tinha alguma condição de prover pro exército, né? E aí teriam várias escalas, porque você podia ser o cara mais baixo, tipo que você tinha a terrinha lá, a tua biboquinha, e aí você conseguia se armar, porque arma naquela época era extremamente cara, com um estilingue lá, a Davi Golias, aquelas estilingue que joga pedra, você cair uma lança de madeira, e aí vai crescendo, né? Tem até a classe dos equites, que é quem consegue ter, além de armadura completa, um cavalo. E aí quando vai tendo essa transição, eles primeiro lutam sem ter muita estrutura, é juntubando e vai pro pau, tipo, torcida organizada saindo na mão com torcida organizada, só que aí depois eles vão pro sistema de falange grega, tá? Então o que que é o sistema de falange grega? Aí se alguém quiser uma referência cultural aí, do filme 300, sabe? 300 de Spartan, que eles tinham um escudão e ficavam com uma lança. Uma lança longa e eles juntam, né? Uma lança longa e eles juntam, né? E aí esse é o sistema de falange grega que eles chamam. E aí como é que as guerras eram vencidas? Isso pra mim é muito interessante, né? Porque eles basicamente se juntavam em grandes blocos, só quem lutava mesmo ali, estava exposto ao perigo de morrer e matar. Eram as primeiras linhas, as três, quatro primeiras linhas, porque os caras segurando o escudo e dando lançada ali um no outro. As tretas, assim, as guerras, qual que era a intenção de você ganhar? Como é que você ganhava a batalha, né? Então você batia de frente, então basicamente eram blocos de pessoas, aí depende quantas pessoas tinha no seu exército pra ver quantas fileiras na horizontal ia ter, né? Vai ter dez pessoas, vinte, trinta, cinquenta. E quantas na vertical ali, quantos pra trás, qual o tamanho da fila indiana. E quanto maior a fila pra trás, mais chances você tinha de vencer, porque você ia lá ficar empurrando lança com lança, que basicamente todo mundo lutava assim no mundo antigo. E quando você consegue quebrar essa formação, empurrar, derrubar os primeiros, o exército basicamente perde a coesão, e aí que acontecia a matança. Então às vezes as batalhas tinham duas, três horas, morreu duas pessoas, quando você consegue derrubar a primeira linha, a segunda linha, aí começa a morrer a gente adoidado. Mas até então era um jogo muito físico e mental. Então Roma chega agora nessa transição de estar lutando como falange grega. Então eles não têm nada de tão especial assim, né? A não ser a própria valentia, a própria disciplina. E assim, assim, colando algumas partes, mas quero chegar a algumas partes interessantes, que é quando Roma realmente começa a se expandir e tomar forma, né? Como o que chega no nosso imaginário. Então não tem nada a ver com esses exércitos que a gente pensa quando vê o filme do Gladiador ou coisa assim. Isso aí vai ser depois da reforma do Mário, que é lá pra frente. Ainda vai ter uma reforma antes, que é a que eu quero chegar. Então todo mundo lutava nesse sistema de falange e eles vão expandindo ali na região. Primeiro eles começam expandindo ali, absorvendo esses outros povos, como os latinos mais seminômades, menos estruturados. E até eles começarem agora, de fato, as guerras com os etruscos, tá? Aí tem uma série de questões políticas. Por quê? Por que os etruscos eram importantes ali? Primeiro que eles estavam do outro lado do rio Tibre. O rio Tibre, no leito dele, tinham depósitos de sal. Sal era um mineral importantíssimo. Até vem a palavra salário, soldo, é derivativo de sal, tá? Porque na época não tinha geladeira, como é que você conservava as coisas, etc. Então Roma, quando começa a... Já absorveu ali, vou chamar essa região, eles começam a lutar contra Veios, que é uma cidade etrusca e outros conflitos regionais. Eu quero primeiro fazer um ponto aqui de uma coisa muito legal, que é um episódio que é a secessão da plebe. Porque quando vira república, é só aristocracia que pode realmente ter influência. Tinha esses assiduais que eu falei aqui. Todo mundo que tinha terra até vai ter a Assembleia Curiata, que pode votar, que pode eleger alguns cargos, que pode até, de repente, vetar o Senado em alguma coisa. Mas era tudo nobre, que comandava de fato, porque tinha peso diferente o voto. Ou, no mínimo, você tinha que ter terra para ter alguma voz ali, ou poder participar do exército e poder, de fato, ali representar Roma. E aí, quando eles viram república, começa a ter essa série de ataques, começam a ficar, às vezes, muito tempo em ataque. Começam outras cidades, como cidades estabelecidas, como as etruscos atacarem. E as temporadas de... Porque, assim, quem que era o exército? Não era assim, tinha... Era pago pelo exército. Não era quem tinha terra, tinha temporada ali, que eles se juntavam para guerrear. Então, cada um levava as suas coisas, cada um mantinha as suas coisas. Enquanto você estava fora, a sua fazenda estava abandonada, que era a fonte de riqueza ali da época. E o que acontece com essas séries de guerras aí, que vão acontecendo e ficando cada vez maiores e cada vez mais longas, é que, para se defender desses ataques aí, sem parar, eles vão tendo que... Eu digo as classes mais baixas ali, né? A pobretada. Eles vão ter que se endividar, porque, assim, pô, eu preciso comprar uma armadura para lutar. Eu não tenho dinheiro, só tenho minha lancinha aqui. Aí vem um nobre e fala, não, pega aí, eu te dou um dinheiro, ó, compra aqui tua espada, compra aqui tua armadura, um capacete, depois tu me paga. E aí eles começam, assim, o exército de Roma a lutar pela sobrevivência, principalmente da república, que não para de ser atacada. E aí, depois de uma série de guerras, o que acontece é que a grande maioria da população, que não era aristocrática, ou seja, muito rica, que era, vou chamar assim, a classe média para a classe média baixa, que tinha já alguma terra que podia participar, mas que não tinha grandes meios, né, de se manter, temporadas lutando, anos lutando, deixar fazendas sem cultivar, e aí ele não gera receita. Quando eles começam a voltar para Roma, eles estão endividados, e naquela época, se você não pagava as suas dívidas, você caía em servitude, que era uma forma de escravidão. Então, o que estava acontecendo? A população ia lá, salvava a Roma dos desastres, voltava e estava endividado, e virava, muitas vezes, escravo, ou virava servo. Aí você podia até pagar, mas assim, se você, enquanto estava servo da pessoa, você tinha que trabalhar por fora, para juntar o dinheiro, para poder se libertar. E aí a plebe começa a falar, cara, a gente não decide nada, a gente que faz o grosso, dá uma horte, a gente é o grosso que morre e mata, e o que a gente ganha de recompensa? A gente está caindo em servitude. E aí eles começam a cobrar perdão de dívida, eles começam a perder, ou pelo menos, novas formas de negociar aquela dívida. E eu, o Senado, a aristocracia, fica irredutível de falando, cara, não, vocês conheciam as regras aqui, não foi, não inventei que se você não conseguisse pagar as suas dívidas, você ia cair em servitude, não fui eu que inventei nada disso. Aí você sabia, quando você pegou o empréstimo, você sabia quais eram as condições, não vem agora dar de João sem braço e não querer pagar as suas dívidas, azar o teu. Aí, tipo, fica bastante nesse vai e vem, e aí a plebe ali, eu vou chamar, tá? Porque assim, aí nessa parte, qual que é a grande luta de classe? É entre os patrícios, que são os descendentes dos senadores, ou seja, a aristocracia, e a plebe, que já luta também, que já participa, que é quem tem terra ainda, quem nem tinha terra, coitado, não estava nem, mas assim, aí já tinha uma plebe, que seria uma classe média, talvez uma melhor forma de descrever, que já tinha algum poder, alguma propriedade, que lutava, mas eles estavam se ferrando, quanto mais eles venciam, mais eles se escravizavam, mais eles se endividavam, mais eles perdiam suas terras, mais acontecia tudo de mal com eles. Aí, quando eles veem que não tem negociação, eles falam, eu tô firmeza, então, quer saber, vamos empacotar nossas coisas, vamos sair de Roma. E aí, eles saem de Roma, vão, esqueci pra onde eles vão, mas vão pra um alto de um morro lá, e falam, beleza, agora se virem aí, quando tiver uma próxima invasão, vai lá, só os senadores, só os aristocratas, quero ver vocês se virarem sozinhos. E aí, vai ter, acontece uma outra invasão e tal, e aí, né, entra ali um nobre que promete que vai, como o cônsul, que promete, ó, vem lutar com a gente, quando a gente vence essa última guerra, a gente vai perdoar as dívidas, a gente vai lutar, aí os caras vão lá, lutam de novo, e são mais uma vez traídos, que quando o cara volta, fala, não, agora vamos negociar, o senado fala, não, continua a mesma coisa. Aí os caras, ah, meu, pô, tá de sacanagem, até o cônsul que tinha se comprometido, o cara renuncia, fica assim, como? Vocês estão traindo mesmo, né? Aí, eles se negam agora a voltar pra cidade, e o bicho tá pegando, começa a sair na vizinhança, que olha, o exército de Roma abandonou Roma, porque o grosso exército era essa galera, né? E aí, o senado vai lá e vai ceder, né? Aí que vai criar o cargo de tribuno das plebes, porque todos os cargos eleitivos eram só pra aristocracia, né? Então, você ainda não podia participar desse corso honorum se você fosse plebe, e agora eles vão falar, olha, só nobre concorre aos sacerdócios, que era sempre ligado com, ah, mas a minha família é descendente da deusa venda, então, sempre os nobres se viam ligados a divindades, e por isso só eles podiam assumir sacerdócios, e nos cargos políticos, basicamente, só eles que também tinham a capacidade ali de competir, e aí a elite vai ceder, vai falar, olha, agora vocês vão criar o tribuno das plebes, vai ter uma nova assembleia popular, que não precisa ter terra, e que vai poder, de certa forma, vetar o senado, os cônsules, tinha condições bem específicas de você poder convocar, não era uma coisa assim, mas cria-se como se fosse uma câmara dos deputados, algo que fizesse uma contrapartida ao senado, então, a elite vai liberar um pouco de espaço para as plebes realmente participarem da vida, mas a história que eu queria chegar é quando o cara vai levar essa mensagem, que olha, vamos ceder em partes aqui, a gente vai renegociar as dívidas de vocês, algumas perdoar, outras renegociar, vocês vão poder agora ter essa assembleia que tem algum tipo de poder político, vocês vão ter o tribuno das plebes, que agora é um cargo político que também vai ser eleito, e só eleito, só pode ser plebeu para ocupar esse cargo, então eles dão uma cedida, mas o cara, esqueci o nome do senador que vai lá falar com esses que saíram, mas ele fala assim, olha, mas eu queria que vocês entendessem que o precedente que vocês estão criando é muito perigoso, porque, aí ele compara a Roma, a cidade, a um corpo, eles podem falar assim, vocês podem achar que os braços, a perna, as bocas, podem ficar nervosas, revoltadas com o estômago, que não faz nada e recebe toda a comida, mas lembrem vocês que é o estômago que bombeia energia de volta para os membros, e que se vocês, os braços, as pernas, a boca, vocês matam o estômago de fome, vocês morrem juntos, então achei uma analogia muito interessante, e aí assim, entram-se nesse, assim, os plebeus, depois disso, começam a ter alguma voz, e alguma participação no governo, tá? Só que, não existia a lei escrita em Roma também, aí é onde eu quero pegar um ganchinho para a lei das doze tábuas, que é onde começa, de fato, um direito objetivo, né? Porque como é que, naquela época, os reis julgavam, os magistrados julgavam as coisas, mas como é assim, qual é a lei? Tem lei, ah, é a tradição, olha, Natal, livro, olha, não sei quando aconteceu isso, então tem esse precedente, vamos julgar assim, e no final, o que os plebeus veem é que assim, sempre ganha, qualquer caso de justiça, sempre ganha o nobre, sempre ganha a aristocracia, porque eles sempre, né, onde ficavam guardados ali esses decretos, essas coisas, geralmente, eram nos templos, quem comandava os templos eram os sacerdotes, que eram nobres, então, né, os grandes advogados eram nobres, e eles sempre, aí, as massas começam a agitar para falar, olha, a gente quer a lei objetiva, eu não quero vir aqui no fórum, né, e reclamar de alguma coisa, e eu não saber como é que a gente resolve essa causa, né, e aí, vai ter uma briga aí, grande aí, de 20, 30 anos, entre Patrícia e Plebeu, para até sair uma lei escrita, que é essa lei das 12 tábuas, que aí vai ser, cada tábua vai ser referente a um direito, tem o direito da família, o direito militar, o direito de dívida, cada uma dessas tábuas vai reger, como é que funciona, e era assim, minucioso no caso de, olha, se a minha fruta caiu, né, o meu pé de fruta, a fruta caiu na propriedade do vizinho, de quem é a fruta? Então, na lei das 12 tábuas, eles eram muito litigiosos, cara, é engraçado, então, começa aí, aí, Roma entra num outro patamar, porque assim, pouquíssimas civilizações nessa época tinham lei, direito, né, escrito, objetivo, era sempre assim, ah, o rei julga, que nem o sábio rei Salomão, você leva lá e o cara decide, não, agora a gente tem uma lei objetiva que todo mundo vai seguir, todo mundo tá abaixo da lei, então, esse é um, como o Guilherme, é um dos pilares da civilização ocidental, é o direito romano, e aqui que a gente, acho que é o nascimento desse direito, tem resquício arqueológico dessas 12 tábuas aí, né, como eu falei, Roma vai ser queimada, essa grande parte vai se perder, mas tem resquícios arqueológicos disso, e aí tem uma leizinha ali que eles pegam que vai ser a próxima treta política que vai permanecer ali mais por uns 100 anos, que é Patrícios, né, que era a origem dos aristocratas, não podia, plebeu não podia casar com Patrício, então assim, isso bloqueava os plebeus de ascender politicamente, porque o cônsul, os sacerdócios eram só reservados para Patrícios, e assim, ah, você tem até o tribuno da plebe e tal, mas ó, não era o topo da pirâmide ali do Corsus Honorum, então eles vão lutar ali por séculos, ou sei lá, exatamente aqui de cabeça quantos anos, até essa lei cair.